O trânsito nos dois sentidos da trincheira do viaduto da avenida T63 ficou interditado por várias horas, o que provocou um grande congestionamento em algumas ruas do setor Bueno. Uma moradora da região que não quis se identificar foi quem sinalizou o local na tentativa de evitar outros acidentes. José Antônio Borba da Silva, de 45 anos, morreu na hora. Ele estava pilotando esta moto que seguia no sentido bairro centro, que bateu de frente neste carro, que vinha no sentido contrário. O impacto da batida foi tão forte que a frente do carro virou ferro retorcido. O corpo da vítima foi lançado a vários metros do local onde aconteceu o acidente. A motorista do carro de passeio disse para a polícia que ela estava levando a filha para a escola quando, de repente, o motociclista apareceu na contramão provocando o acidente. Ele teria tentado desviar de um congestionamento que se formou aqui na avenida S1 devido àquelas duas carretas estacionadas naquele trecho da avenida. Os motoristas do caminhão que estavam parados na avenida 85 na trincheira porque pela altura do caminhão não conseguiram atravessar, estavam parados bem antes do acidente. Agora nós vamos investigar as causas, se a circunstância do motociclista foi independente ou se os motoristas dos caminhões tiveram, de alguma forma, responsabilidade na morte. A motorista do carro fez o teste do bafômetro que deu negativo. Já o condutor de uma das carretas estava bêbado. O Anderley Aparecido foi preso e deixou o local do acidente algemado. O amigo dele disse que os dois vieram de São Paulo para fazer uma entrega. Foram orientados a estacionar os veículos naquele local porque poderiam ficar presos no viaduto. Nós eram às 6h10 da manhã, 6h10 acredito. Paramos ali, em dúvida que é 4h50, falou passa. Mas aí parou o motociclista em seguida e falou para nós, você passa no primeiro amigo, mas no segundo você não passa. Então até se olhar lá vai ver que passa normal no primeiro. Estava tudo sinalizado, o pisca-alerta ligado. E coisa de minuto desceu, o outro motorista já estava atrás e nós informamos, vamos ter que voltar. Em menos de 10 horas, 3 motociclistas morreram no trânsito da capital. Na noite de domingo, no setor Fim Social, a moto em que estavam, Richard Silva Souza, de 17 anos, e Gustavo Silva Mendes, foi atingida por um carro neste cruzamento da avenida Noroeste e rua VF 104. Richard morreu no local. Já Gustavo foi levado para um hospital da região com vários ferimentos. O motorista do carro, Kennedy Macedo Costa, fez o teste do bafômetro que deu negativo. No começo da madrugada desta segunda-feira, no Parque Oeste Industrial, Aurílio Gonçalves Pereira, de 24 anos, bateu de frente neste bloqueio feito com manilhas, na rua que dá acesso à avenida Pedro Ludovico e também morreu. A família estava revoltada. Pela memória do meu irmão, eu pretendo, no mínimo, abrir uma ação contra os responsáveis por isso aqui. Tem ocorrido muitos acidentes e envolvendo motociclistas. E a principal causa é o descumprimento da sinalização de uma das partes, ou pelos próprios motociclistas ou por outros condutores que estrafegavam na via. E geralmente são ou eles ficam sequelados, vítimas graves, ou então evoluem para o óbito.